Opa! Meu nome é Cristiano Alves e nesse vídeo eu vou te mostrar que como se especializar em desbloqueio de software em smartphone pode ser o melhor investimento da sua vida. Em 2006 eu abri a minha assistência técnica e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E hoje, com mais de 17 anos de experiência, eu percebi que uma parcela significativa nos trabalhos e nos defeitos em assistência técnica envolve software e desbloqueio. Porém, poucos, pouquíssimos técnicos são realmente capacitados nesse trabalho. Foi pensando nisso que eu desenvolvi um curso iniciante em software e desbloqueio em smartphone. Nesse curso, você vai começar do zero, desde a configuração do computador, a instalação de drive, até o desbloqueio de smartphone. E nesse curso, você vai conhecer e aprender a usar as melhores ferramentas para desbloqueio e atualização de software que vão fazer de você um destaque nesse mercado. Através desse curso, você aprenderá as técnicas iniciais do reparo de software e estratégias eficientes de desbloqueio com total segurança. Além disso, você terá acesso a bônus exclusivos, materiais em PDF, leituras complementares, módulos extra, atualização das aulas e um grupo exclusivo no Telegram para troca de experiência e apoio ao aluno. Imagine trabalhar na sua casa, utilizando apenas o seu computador e internet, ou o conhecimento de software e desbloqueio em smartphone. É só clicar no botão aqui abaixo para mais informações e se destacar dos outros técnicos que não sabem software nem desbloqueio em smartphone. Tchau! 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 Tchau!